DJ Dom, a revelação do momento Acertei de novo, filho Os alemão passam a barra, ô Deus Vitor Entrei na rua dela, com meu cruze rebaixado No som do porta-bala, tocando um brega pesado Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Rocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da Rocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Entrei na rua dela, com meu cruze rebaixado O som do porta-bala, tocando um brega pesado Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Da Rocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da Rocheza, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Segundo O menino é tua DJ Dom Vagabundo 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 Obrigado.